Novidades em primeira mão sobre aquele tal de Zé Comerda, que falou aquele monte de coisas do Flamengo. Bostejando pela boca e eu vou trazer aqui pra vocês o que o Flamengo está fazendo a respeito a este camarada em primeira mão. Fica aqui comigo que eu vou trazer pra vocês quais as providências que o Flamengo está tomando pra cima desse Zé Comerda. Vou trazer também aqui pra vocês Neymar Júnior, que esteve no Maracanã nesta última quinta-feira, onde o Flamengo venceu a equipe do Grêmio 2x1. Dois golaços, pra falar a verdade, do Luiz Araújo. Eu vou trazer como é que foi essa ida do Neymar no Maracanã, o que ele falou sobre o nosso Mengão. Vou trazer tudo isso no vídeo de agora. Então, já fica aqui comigo do início ao fim, beleza? Mas antes, pessoal, vamos chegando daquele jeitão, sentando o dedo no like. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso engajamento também. Então, vai sentando o dedão no like. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, botãozão vermelho aqui embaixo, inscrito, inscreva-se. Clica nesse botão, é de graça, não custa nada. Compartilha este vídeo pra geral e também ativa o sininho das notificações. Bom, nesta última quinta-feira, Mengão, mais líder do que nunca no Campeonato Brasileiro, vencemos o Grêmio do Renato Gaúcho mais uma vez. Os gremistas estão desesperados. Não aguentam mais, não aguentam mais, como falou o Farid, torcedor do Grêmio, não aguentam mais perder pro Flamengo, mas perderam novamente, perderam de novo no Maraca pra mais de 50 mil torcedores do Mengão. Inclusive, quem esteve nesta partida, né, marcando presença e cantando as músicas do Flamengo, foi nada mais e nada menos que o jogador Neymar. Vamos conferir alguns vídeos que foram registrados do Neymar no Maracanã e falando sobre o nosso Flamengo. Será que um dia o Neymar vem jogar no Mengão? Ele falou. E ele torce pro Flamengo? Ele também falou sobre isso. E outra coisa, mandou recado pra Nação Rubro Negra. Vamos acompanhar. Fala, Ney. Fala, Ney. Mostra a camisa aí, Neymar. Mostra a camisa pra gente, o manto. Deu sorte hoje, hein. Deu sorte pro Mengão. Feliz com o carinho que recebeu da Nação Rubro Negra. Feliz, obrigado. Ainda vai ter essa camisa dentro de campo, Neymar. Vai jogar aqui algum dia, Neymar? Não. Neymar vai para o vestiário. Neymar indo para o vestiário do Flamengo. Atacante do Al Hilal. Veio ao Maracanã, vai ao vestiário do Flamengo. Maracanã é um estádio muito histórico, não? E, bueno, essa é a história cá. Estou muito contento de volver e ver o Flamengo jogar. E se tu vieses que mandar um mensagem a la famosa Nação, que lhe dirias? Nação, toda a sorte do mundo. Nosotros merecem o máximo. É enorme estar vindo aqui assistir o Flamengo. O Gabi que me convidou, falou para eu vê-lo jogar. Então, eu vim prestigiar, não só ele, mas como tem outros amigos também do Flamengo. Então, para mim, é uma honra muito grande estar aqui. E é um sonho do Neymar Júnior jogar um dia no Flamengo? Olha, eu sempre falei isso, né? É óbvio que o Flamengo é o meu segundo time do coração, porque o meu primeiro é o Santos, com todo o respeito ao time que me criou, ao time que eu sou fã desde pequeno. Mas o Flamengo tem um carinho muito grande. E óbvio que seria um prazer enorme se um dia pudesse jogar aqui. A Nação pode esperar para a gente finalizar um dia, Neymar vestindo aqui o manto, entrando no Maraca? Não sei, não sei. Isso só Deus sabe. Ainda tenho contrato no Orrilão, ainda estou por lá. Mas não sei, o futuro ninguém sabe. Está até tremendo a câmera. Ih, está cantando! Vocês viram aí Neymar, né? Ali na saída, depois do final da partida, foi pego ali as imagens até do paparazzo rubro-negro, ali do Gabriel Orffal, ele indo para o vestiário, né? Ele gostou da vitória do Flamengo. Depois teve a entrevista aí para a Flá TV, né? Onde o mesmo falou que ele gosta do Flamengo e diz que o Flamengo é o segundo time dele. Lógico, o primeiro é o Santos, onde ele foi revelado. Mas ele fala que o Flamengo é o segundo time dele. Ele torce para o Flamengo. E aí perguntado, e aí Neymar, tu vai um dia vestir a camisa do Mengão, jogar com o manto sagrado? Ele deu aquela miguelada e tal. Só Deus que sabe. O futuro ninguém sabe. Essas coisas todas. Mas eu creio que um dia o Neymar vem jogar no mais querido do Brasil, né? Vocês viram também aí registrado por um torcedor do mais querido do Brasil, Domingão. Ele cantando o canto da nação rubro-negra. E gravou um vídeo também que vocês viram aí, mandando um recado para a nação, né? Nação, toda sorte do mundo. Vocês merecem o máximo. Neymar Júnior, rubro-negro demais. Mas a gente sabe que quando ele voltar para o Brasil, ele vai voltar, ou melhor, ele vai jogar no Flamengo. Ele vai jogar no Flamengo. Esse namoro aí está grande, né, cara? Enfim, vocês querem Neymar jogando com a camisa do Flamengo? Comenta aí, deixa aí a opinião de vocês nos comentários. Bom, agora o papo é sério, é sério, porque aquele Zé Comerda, o tal de Zé Coméia, que ele é influenciador do Vasco, se vocês não lembram, ou quem ainda não viu, olha só o que esse camarada fez, algo gravíssimo. Bostejou pela boca sobre o nosso Flamengo, sobre a tragédia do Nion Durubu, dos meninos, e também sobre o Gerson. Acompanha só. Então, tinha que vir aqui falar, porque depois que eu vi as falas do Gerson, jogador do Flamengo, eu aguardei o tempo todo, para que alguém falasse alguma coisa por nós vascaínos. Então, eu esperei, hoje já estamos na terça-feira, eu esperei domingo, esperei segunda. Como ninguém veio falar, eu vim aqui falar, e vim colocar aqui o Gerson. Irmão, nada contra a sua pessoa, tá? Mas eu quero te salientar do seguinte, primeiro falar para vocês aqui que estão me acompanhando, que muita gente não vai saber por que eu estou falando isso. O Gerson, quando faz a roda lá, para o Flamengo entrar em campo, ele pega e fala o seguinte para os companheiros dele de equipe. O jogo não vai ser fácil, lá fora, porra, o bicho está pegando, mas aqui dentro, o mando é deles, mas o estádio é nosso. Ô, Gerson, só para te situar, porque você não pode cair em discurso da tua diretoria. Bom, o mando é deles e o estádio é nosso. Desde quando o Flamengo pagou alguma porra para ser dono do Maracanã, Gerson? Desde quando? Me explica essa porra. Irmão, se a gente vive num país corrupto, de políticos corruptos, que não tem o mínimo escrupulo de pegar um instrumento que é público e pegar com outros interessados e entregar na mão do teu clube, irmão, a gente aqui não tem culpa de viver nesse país. Nesse mesmo país, nesse mesmo estádio, Gerson, nesse mesmo estádio que o primeiro campeão foi o clube de regatas Vasco da Gama, e nesse mesmo estádio que a gente escolheu, Gerson, o lado que a gente queria que nossa torcida ficasse para todos sempre, num acordo de homens. Homens esses, Gerson, que eu tenho que te situar, porque porra, muita gente é blá blá blá, mas aqui o papo é reto. Você, como sendo o cidadão da cor preta, você tinha que ter gratidão ao clube de regatas Vasco da Gama, desde sempre, não é há 100 anos com a carta histórica, não, porque o teu clube, o Flamengo, o Fluminense, o Botafogo, sempre marginalizaram o Vasco. Sabe por quê? Que a primeira vez que a gente disputou uma outra série, Gerson, foi porque a gente não aceitou a rejeição aos cidadãos da cor preta, que hoje não se chama de negro, é preto, não rejeitamos os analfabetos nem os nordestinos. E eu não estou aqui para ficar falando historinha, não, é porque me dói no coração quando eu vejo um cara, entendeu? Porra, como você falar isso sabendo que o Maracanã foi construído com o dinheiro de todo mundo, e que a meia dúzia de jogos atrás, a tua torcida queria te dar porrada e você não vale de porra nenhuma. Quando tu está ganhando, tu vale alguma porra. Quando tu perde, tu não vale de porra nenhuma. A verdade é essa. Você lembra como é que estava a tua torcida a meia dúzia de jogos atrás? E você aí com retórica, porra, numa roda, falando, porra, que o mando é deles, ou seja, o mando de campo é do Vasco, mas o estádio é nosso. Nosso é teu cu, irmão. Nosso é teu cu. Porra, se situa, irmão. Se situa. Entendeu? Esse mesmo clube que tu defende é o clube dessa hipocrisia que 10 crianças foram assassinadas porque aquilo foi extermínio e, porra, ninguém cumpriu prisão de porra nenhuma. Esse teu clube aí, se você tivesse chegado aí, moleque, você era pra ser um dos que estava lá carbonizado. E você defendendo essa porra do clube que realmente, desde 1904, 5 e 6, Gerson, nós tivemos um presidente, ó, preto, preto. E pelos pretos, nós, porra, construímos um estádio. Pelos pretos, hoje, jogarem a gente conhecer Pelé, a gente se sujeitou a disputar outra divisão. Então, me dói no coração ver você falando, sabe por quê, irmão? Jogo é jogo e jogo é jogado. Infelizmente, o meu time, o meu time não era pra ter esse resultado. Faltou ali o Sevasco dentro de campo. Faltou. Hoje, hoje, e eu não tô falando porque é meu vizinho, não. Se eu fosse presidente, treinador, hoje, braçadeira de capitão, é Pablo Verrete. Não é porque fez gol, não. É porque correu que nem o filho da puta até o fim. E no fim do jogo ficou ele me agonhado. Me represento. Me represento. E do mesmo jeito que nós perdemos hoje, de seis, nós ganhamos de sete de vocês. Sete a zero. E nós, de cinco, nós ganhamos, foram cinco vezes. De quatro, foram quatro vezes. Então, a porrada aqui é sempre bem dada. Vocês deram? Maneiro. Agora, irmão, aqui ninguém tripudia, não. Porque aqui, aqui é Vasco. Entendeu? E pra uma porrada de modinha aí, uma porrada de modinha aí, vou abandonar, vou não sei o quê. Porra, cada dia eu sou mais Vasco. E cada dia eu dou mais a minha vida por esse clube. Agora, Gerson, não entra no uma, não. Porque você não tem nem 30 dias atrás, nem que tava querendo te pegar de porrada lá na frente do teu CT, otário. E você aí querendo botar de papinho, papinho furado. Que porra, o mando é deles, o estádio é nosso. Cambada de corrupto, safado, que tinham que tá preso. Mas porque a gente tem uma justiça que é injusta. Porra, tão aí solto aí. Porra. É isso. Papo aqui é reto, irmão. Papo aqui é reto. Porra, aqui é Vasco pra caralho, porra. Pra tripudiar do Vasco. Entendeu? Porra, tu tá faltando muita coisa. Principalmente que lá fora ninguém te conhece, cara. Tu foi lá, tu deu dois chutes e te mandaram embora, rapaz. Porra. Tu lá fora, tu é cocô do cavalo do bandido, irmão. Não joga porra nenhuma. Agora, faltou tesão. Faltou tesão. Ninguém perde de seis. Porra, correndo, não. Faltou tesão pro meu time, porra. Agora, não tem merdas ali, não. A cobrança tá em cima disso. Faltou ali vontade. Faltou ali um algo a mais. Eu nunca reclamo e nem exponho um jogador ou outro, como alguns dentro do meu clube fazem. Quando perde, perde todo mundo. Quando ganha, ganha todo mundo. Agora, se eu tenho que salvar um, eu salvo. Aí eu salvo. Pra mim, o Verrete hoje é braçadeira de capitão, porra. Cobra a perna, te faz o que quiser. Porque dá a porra da cara e dá o sangue até o fim. Correndo que nem o filha da puta lá. Isso me representa. Agora, não vem pensando que, porra, você vai vir aqui e jogar letrinha pra cima do baixo de uma instituição centenária e que você deveria ter gratidão, porra. Você deveria ter gratidão. Entendeu? É gratidão. Então o papo é reto. Sobre outras coisas, Vascaí. Agora, mais que nunca, a gente precisa tá fechado todo mundo. Entendeu? Vasco vai precisar reagir e vai reagir. Como vai ser, eu não sei. Mas vai reagir. E é isso. Bom, vocês viram aí essa barbaridade que esse camarada torcedor do Vasco falou atacando, difamando o Flamengo, atacando a torcida do Flamengo, atacando o jogador Gerson. Só que, mas ao meio daí o Flamengo não vai tomar nenhum tipo de providência? Bom, eu trouxe pra vocês antes que o Dunsch, o vice-presidente geral e jurídico do Flamengo, em uma postagem do paparazzo rubro-negro, ele comentou lá, e Papa, eu quero o nome, você tem o nome, o CPF e outras informações desse camarada? Nós vamos processar. Mas será que o Flamengo realmente processou o Zé Coméia? Bom, em primeira mão, vou trazer aqui pra vocês, eu entrei em contato com o vice-presidente geral e jurídico do Flamengo, o Rodrigo Dunsch, entrei em contato com ele ontem, ontem mesmo ele me respondeu, perguntei dele se ele poderia me falar sobre o processo que o Flamengo está movendo contra o Zé Coméia, e se realmente o Flamengo processou esse camarada. Ele respondeu o seguinte pra mim, abre aspas, estão concluindo os processos criminal e civil e serão ajuizados semana que vem. Fecha aspas. Declaração do Rodrigo Dunsch, respondendo a minha pergunta, mandei a pergunta pra ele, pra ele falar sobre esse processo, se realmente o Flamengo está processando o Zé Coméia. está processando e ele falou que estão concluindo os processos criminal e civil e serão ajuizados semana que vem, já nessa próxima semana. Então, meus amigos, o Flamengo está processando esse cara, que esse cara venha a ser punido e venha a ser punido uma pena pesada, porque tudo que esse camarada falou do nosso Flamengo, irmão, não pode deixar barato. Não pode deixar barato. Enfim, comenta aí embaixo, deixa a opinião de vocês. Esse foi mais um vídeo aqui do canal Almeida Fla. Espero que vocês tenham gostado. Então, é isso. Até a próxima e saudações.